Gustavo Lima cantando bloqueado e Andressa Suíta agarradinha com L dançando no camarim do show em Recife no município de Pernambuco é imperdível. Querendo ver tudo bebê? Então já vem de like se inscrevendo no canal e ativando a sineta das notificações para que o YouTube te entregue as novidades do canal. Bora pro vídeo bebê. Pernambuco é muito bom. E aí, gostou? Então compartilhe em seus grupos de WhatsApp. E aproveita e deixe o seu melhor comentário aqui embaixo para o casal mais amado do Brasil e até mais bebê.